Vocês tão vendo? Eu tô escutando. Eu acho que é mulher de branco. Gente. Peguei a câmera. É a mulher de branco, mano. É a mulher de branco, é a mulher de branco. É a mulher de branco, é a mulher de branco. Dedo, tá real, mano. Eu acho que é essa. Eles não sabem o que é. É o vingado. Eu nem acho que tá mais. Mano, é a mulher de branco. É uma mulher que... Vamos descer lá. Vamos descer, vamos descer. É sério, é sério, é sério. Confia. Confia. Não, confia, confia. Desce, desce a câmera. Vem, João. Vem, é sério. João, tô falando sério. João, desce. Eu não vou descer. Mano. Eu não vou descer. Não tenho medo, cara. Pode descer, pode descer. Vem, 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 gente. Vem, 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 vem. Eu vou explicar pra vocês. Se eles não descer, eles vão se ferrar. Porque eu não tinha uma vez que ela ficou lá no quarto. Vem, João. Vem cá, vem cá. Preciso explicar pra vocês. Mano, ó. Vou falar real já. Eu não tô zoando vocês. A Maria e o Turi tão de prova. Eu tô zoando eles? É trollagem? É a mulher de branco real. Meu, a gente também não sabe. Estão assustando vocês. É sempre assim? Meu, pior que é uma mulher que ela aparece. E tipo assim, é estranho. Tipo assim, a gente não pode. Vocês vão ver por quê? Ela aparece em cima, ela aparece embaixo. Ah, mano. E a gente não sabe se é um personagem. Não, mas lá em cima ela nunca apareceu antes. Não, apareceu na última vez que eu e a Maria e a gente tava aqui. E a porta tá aberta nele? Apareceu lá em cima e depois apareceu ali. Lá em cima? Bem mais de uma. Então assim, se vocês escolheram o quarto, provavelmente sairam do quarto. É tipo uma freira assim. Vem cá, gente. Vem cá, gente. Gente, gente. Vocês tão ouvindo? Eu vi um pouco ali. Ela tá ali, ela passou ali. Tem certeza? Para, deixa atrás não, mano. Olha lá! Para, é sério, é sério. Cadê? Ai, mano, tô todo arrepiado. Não, para. A câmera pode gravar. Eu tô falando pra vocês que eu não tô zoando. Não, para. Vamos ficar junto. Vai ficar junto, João? Fica aqui. Mano, a gente não sabe se é esse. A gente não sabe se alguém zoando. A gente literalmente não sabe. Não, é sério. Deve ser, sei lá. Cadê o AD? O quê? O AD tá em Sorocaba. Tá em Sorocaba. Então nem é impossível. Alguém? Ô, para aí, é sério. Para aí, para aí. Mano, vocês... Gente, não é brincadeira. É mais de 3, 4 meses que ela aparece aqui. Mas se eles tão se assustando agora, imagina se eles tivessem na hora que eu tava dormindo. Mano, eu vou ficar bem de boa aqui, tá ligado? Mano. Eu tava dormindo e ela apareceu na hora. Tipo assim, ó, só pra vocês entenderem uma coisa. Ela não... Vai! 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 Vai, sai! Vem pra cá, vem pra cá. Vem, 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 vem. Ai, João! Ai! Sobe! Sobe! Mano, pera, 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 para, 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 para. Silêncio, silêncio, silêncio. A luz do meu quarto. Essa luz do closet não tava acesa. Ai, se ela estiver aí. Calma aí. Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Mano, João, cuidado. Tem mais de uma. Sai daí. Tem mais de uma, tem mais de uma, tem mais de uma. Relaxa. Pera aí. A gente precisa entrar num contexto da onde a gente vai pra onde a gente vai. Mas tem que ficar num lugar que não tem entrada. Ela não consegue entrar no meu quarto. Mano, ela apaga as luzes. Apaga as luzes de... Cara. Ai, não. Foi só falar. Tá vendo? Eu tô ouvindo isso, mano. Você viu esse valor da tomada? Vou ouvir. Mano, não vi não, mano. Gente, pera, não desce, Maria, sozinha. Não desce. Maria! Tem alguém aí? Tem alguém aí? Ela não falou. Oi! Você ouviu? Deixa eu só explicar um negócio pra vocês. A gente não sabe qual que é a meta dela. O que que ela... Mano. Mano, alguém tem coragem de ir lá no banheiro comigo? Não, não, não. Alguém... Maria, cuidado. Maria, cuidado. Cuidado, cuidado, cuidado. Gente, fica de olho aí qualquer coisa. Eu vou entrar aqui. Não, não. Vai indo. Porra. Não tem ninguém. Você nem olhou dentro. Mano, parou, parou. Olha essa luz. Pô, é sério. Olha essa luz. Não tava assim. Que susto, Maria. Gente, eu tô comendo ela. Parecia depois do local. Ai, vamos ficar aqui todo mundo? Mano, eu acho que aqui dá mais medo. Eu tenho medo de banheiro. Também. Você viu o cabelo que passou ali? Então, sai daqui. Vamos sair. Vamos sair. Você viu o barulho de coisa passando ali mesmo? Eu vi. Então vai, vai, vai. Não, não, não. Isso é uma trollagem. Mano, não é? Cadê? Chama o Ture e a Maria. Sozinha? Não sei mesmo. Calma aí. Ture, o Vitinho não tá achando que é alguma tipo de trollagem. Fala pra ele. Não, mano. Eu juro que não faz isso. Não é, mano. Não é. A gente não sabe o que a gente tem que fazer. Ela sai daqui. Ai, meu deus. Mano, mano. 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 Gente. Tio, tem uma chave aqui. Só que a chave não tá aqui. Ai, caramba. Eu não sei se pegou na câmera. O que foi? Sério? Que susto, mano. Meu coração batendo forte. Não é sério. Vocês viram aqui? Mano, não sei se tá pegando na câmera, gente. Eu falei que tinha ouvido barulho na escada. Gente, não é zoeira, mano. Eu tô falando sério. É porque nunca aconteceu uma história aqui. Então, mas ele vem do nada. A gente também não sabe. Tem vezes que fica mais de um mês sem aparecer. É tão do nada. É tão do nada. Uma vez ela apareceu aqui na minha cara. Eu perdi. É. Ela bateu o cabelo na minha cara. Por exemplo, tem um jogo do anônimo. O anônimo é um jogo. A gente tem uma meta que é descobrir quem ele é. A mulher de branca, a gente não sabe o que que é. Entendeu? Simplesmente ela aparece. Às vezes a gente acha que alguém zoando a gente. Só que às vezes ela aparece em tanto lugar de... Esse é o problema. Esse que é o que a gente tem medo. Imagino. Às vezes a gente tá fazendo uma série e realmente é um fantasma. Tá ligado? E a gente tá aqui que nem idiota. Imagino. É sério. Vamos sair daqui. É sério. Vamos sair daqui. Você quer sair da porta ali? Não vou sair daqui. Você quer passar da porta ali agora? Vocês já afogaram as pessoas? Essa mulher de branco? Uhum. Meu, já faz mais de quatro meses que ela aparece. Já capturou alguma coisa dela? Já. Já consegui. Já peguei em câmera. Já peguei em várias coisas. Já peguei em câmera. Só que ela aparece... Você viu que é muito rápido? Então às vezes a câmera não consegue pegar. Pega sim é muito rápido. Gente, vamos tentar sair daqui. Vai. Eu tô com medo. Não, não, não. Vamos jogar aí junto. Vamos jogar aí junto. Mano, eu... Ou... Eu acho que eu vi ali na janela também. Passa, passa. Sente a luz. Ó, mano. Essa luz aqui tá apagada. Tava tudo acendo. Por que tá aí? Apagando meus pontos. Gente, eu vou sair. Eu não vou ficar aqui não. Eu tenho mais medo de ficar preso em algum lugar. Caramba. Do que andando. Olha as câmeras aqui. Olha as câmeras. Olha as câmeras. Feche a porta. Feche a porta. Maravilha. Não, não. Não. Não é luz. Que foi? Ela tá na sala. Ela passou ali ó. Ela tinha jogado ela aqui. Ela ficou cozinhando. Vocês querem descer ou querem ficar aqui? Desce, desce, desce. Desce, desce, desce. Vamos ficar junto. Vamos ficar junto. Vamos ficar junto. Vem pra cá. Cuidado. Calma, calma, calma. Maria, vem por aqui. Vem por aqui. Vem por aqui. Ai, ai. Sai. Vem, vem. Não falei que não tem só uma. Gente, cadê a luz? Gente, cadê a luz? Alguém acediu a luz. Eu não vou achar, tá tudo escuro. Vai. Machucou. Não tem só uma. Por que? Abra a porta do meu braço. 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 Vem pra cá, Maria. Vem pra cá. Tem mais de uma. Meu, a gente não sabe se tem mais de uma ou se é uma. É porque ela pode controlar os negócios. Esse aqui é o meu medo. Se for mais de uma... Ela ficou rápida. Então como que tá ali e tá aqui ao mesmo tempo, entendeu? A gente viola na cozinha e do nada bateu lá em cima. Pera, pera. Vamos ver se a gente escuta alguma coisa. Turi, fica aí. Se ela vai aparecer do nada, você vai ter que sair correndo. Eu quero ver o que você vai fazer. Meu braço tá forte, meu. Meu braço tá doendo muito, velho. Vamos ali. A gente passa um gelo, sei lá. Pra lá, vamos pra lá. Gente, eu tô com medo de dar de cara. Ai. Ai. Gente, eu vou entrar. Eu vou entrar. Não, João. Não entra não. Vocês querem dar a volta? Deixa eu falar. Ah, meu cabelo. Olha o cabelo. Eu não consegui flagrar, mas eu ouvi também, João. Bota o cabelo. Bota o cabelo. Olha o cabelo. Mano, tô com medo de aparecer do nada. Só a sombra. Esquece. Se esquei por aqui ou se esquei por trás? Cadê você? Silêncio, silêncio. Ai, ai, ai. Ai, a câmera pegou, eu acho. Você acha que pegou? Gente, quando vocês gritam assim. Olha lá a sombra ali, ó. A sombra ali, ó. Calma, calma, gente. Vamos voltar, vamos voltar. Vamos pela pista, vamos pela pista. Mas vai a volta de costas, senão ela vai pegar ali. Volta pela pista, volta pela pista, volta pela pista. Relaxa. Vai de boa, vai de boa, vai de boa, vai de boa. Calma, calma. Pula a pista, todo mundo. Que susto, Maria. Eu achei que era ela aí. Vai de boa. Foi eu, foi eu, foi eu. Já tá todo mundo morrendo do coração. Calma, vai, vai de boa, vai de boa. Que foi? Meu Deus, tô travado, travado. Maria, desce da Maria. Vem Maria, vem Maria, vem Maria. Corre. Vem Maria. Volta, 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 volta. Vem Maria. Vem Maria, vem Maria. Vai, vai, vai. Vem Tudy, vem Tudy. Vem Tudy, vem Tudy. Vem Tudy, vem Tudy. Mano, a gente vai ter que entrar. Não, mano, tem uma... Tem uma das duas lá na... Que susto, Maria. Para. Mano, lá no... Lá no negócio da Debbie, você vai ficar apagando, acender. É mais assustador ainda. Vamos pelo canto, vamos pelo canto. Mano, tá tudo escuro aqui. Vai. Ou alguém tem que acender a luz. Se alguém ver a luz, acende. Tá tudo escuro. Mano, relaxa. Vai indo, vai indo. Gente, olha isso. Mano, a gente precisa acender a luz. Pera aí. Ai, ai. Que foi, Tudy? Mano. Ai. Sai daí, Tudy. Mano. Caiu na piscina? Caí, mano. Foi um pé. Que susto, mano. Ai. Machucou o pé? Senta, 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 senta. Caraca, o braço e o pé. Calma, mano. Você caiu na piscina? Não, o pé, daí eu caí, mano. Caraca, o Tudy caiu na piscina do nada, mano. Gente, pior que eu tenho medo de ficar aqui agora. O portal abriu, o portal abriu. O portal abriu, o portal abriu. Eu tenho dois piscina. Eu tenho dois piscina. Eu tenho dois piscina. Silêncio, silêncio, calma, gente. Silêncio, silêncio. Não tem nada no portal, nada. Fica de boa, fica de boa, fica de boa. Fica de boa, relaxa. Gente, eu acho que eu vi ali. Oh, para, já deu de brincadeira, Zé. Agora eu tô falando lá, eu tô indo no escritório. Oh, é sério, para. É sério, o moleque fez o lasco. Ah, já deu de brincadeira. Ficina del organisations